Música 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 Estamos aqui no Pé do Inferno, estamos a gravar Estamos aqui no Pé do Inferno Que o senhor acabou de dizer que não chegou a nada Não vi nada, vamos lá ver Aqui é o estacionamento, talvez ainda pode estacionar Aqui, são cerca de 2 quilómetros, mais ou menos 1 quilómetro e meio, 2 quilómetros desde a estada Catruada até aqui E vamos para ali Se não estavam a dizer, acho que Juro que é para a esquerda Ele não a encontrou, vamos ver se nós encontremos A linda cascata, do Pé do Inferno Não podem estacionar aqui Vou ver que isto passou aqui É um caminho Vem mais um carro, podem estacionar aqui Se tenham atenção, onde é que vão estacionar Olha, a criada é o carro da parte de baixo do carro Vamos ver Sim, o senhor já disse Ele já bateu É à esquerda Como é, tem ideia de arredo? De aqui de baixo Parece que está Como é que custam achar Então vamos lá nós, à pergunta da cascata Do Pé do Inferno Vamos ver onde é que é Deixa-me lá ver aqui no mapa O que é que eles dizem Sobre isso Então Vem ali do estacionamento Seguem Seguem Chegam aqui a esta parte Deixem por aqui Deixem Seguem por este caminho aqui Ali à frente Estão a ver Ali à frente Tem que passar por a ribeira Tem que molhar os pés Volto à esquerda Para aquele lado Ando uns 500 metros Para aquele lado Sempre dentro da ribeira E cascata fica ali Ali daquele lado Cascata é bem profunda Podem saltar lá de cima Algo por ali está pelos joelhos Mas tem que passar por dentro da ribeira Passo Ali naquela parte Volto à esquerda Cascata fica ali Obrigado E aí Vamos lá. E aí chegamos ao pé de Finiferno. Vamos ver. Está lindo. Ah, ok. Eu estava indo lá. Vamos ver. O pé do inferno é aqui. Vamos ver. Ali é fundo? É fundo ali? É fundo, é. É fundo? É tudo isso lá de cima. É tudo isso lá de cima? É pá. Isto é o único caminho que existe, não é? Ou existe outro caminho? Era isso que eu estava a dizer. Antes tinha-se por ali e não se passava pelo rio. Havia uma estrada que passava aqui e deixava o carro ali. Até aqui. Ah, agora é particular e fizeram aquilo, não se calhar? Não, acho que aquilo que o senhor disse houve um incêndio qualquer e aquilo caiu. Houve rocadas ou uma coisa assim. Ah, pronto. Pois é, vimos que as pessoas passarem e não achavam isto aqui e pronto. Nem imaginam, nem imaginam que haviam traçar o rio. Estavam melhor. Pois? Foi? Há pessoas, há pessoas, muitos voltam para trás e pronto. Existem. Está gravando, está lá. Vamos voltar para trás. Já vimos a cascata do pé do inferno. Como podem ver, sinto agradável. Temos de passar por o rio. Vamos fazer o percurso inverso. Vocês depois fazem este caminho. Estou atrás de não fazer. É ali! Não é muito fundo, para você ver, não há muito perigo. Vamos ver, chega mais ou menos ao joelho de água. A água está boa. Está agradável. A água está boa. Apesar de estar toda escura, não é? Não tem chovido. Estamos no verão. No final de setembro. Vamos ver o caminho. Ali para a frente. Não é? Para a frente é para assim. Vamos lá. Vamos botar a máquina para frente. Vamos botar a máquina para frente. Vamos botar a máquina para frente. PHayda-le. Muito bueno, tem provDaddy-lo. Tem provisionalmente. Então vamos botar a máquina de comer. Descerὶ de bitcoin. Também muda apenas a máquina de comer. Seu made inundí. Depois lá pode jogar de cima até a altura, fundo, mas pode ir andando até lá, só molha até aqui, pode ir andando até para frente, está lá muita pessoa já daqui a lá. Estão a ver aqui, deixamos ali, não é? Estão a ver aquela casa ali, em frente, não é? O estacionamento é daquele lado, e vocês entram aqui nesta clareira. Para gravar, vem aqui a fazer o caminho, nós já viemos lá, para fazer o caminho inverso. Gravação aqui, vejam os girinhos, as rãzinhas a saltar. Isto também está para ali para lá. Temos de molhar. Ah, como estava a dizer, chega até ao meu joelho. Estão a ver, arregaço um bocadinho as calças. Vamos lá por ali. ... ... ... ... Vamos a ver o meu Lucília à espera do Aventureiro. Estão a ver? Muito bonito. É? Tem peixinhos? Deve ser água doce. Aqui há cobras. Os rãs. Não há cobras aqui. Já sabem quem tem medo de cobras. Mas achaste a chinela. Não, mas não acho que tinha que molhar. Tive queitar dentro de água. Até o ajoelho pelo menos. E estamos aqui a chegar à parte inicial. Que é daqui. Neste momento. Este assinamento é ali. Vamos ver. Obrigado por assistir. Um beijinho para todos vós. E faça um like. E subscreva o meu canal. Há aqui muitas aventuras. A subida para cima é para ali? Onde que se sobe? Para cima. Não sei. Também não sabe? Bem também para ali. Sim. Deve ser uma coisa particular. Tchau. Tchau.